Os grandes eventos equestres estão de regresso a Ponte de Lima. O município volta a organizar o concurso de saltos internacional, a Feira do Cavalo, os Jogos Equestres e lança este ano como novidade a Rota das Rumarias a Cavalo. Uma aposta crescente deste município no desporto e no turismo equestre. Após dois anos de paragem, finalmente temos aqui uma abertura para voltarmos a trazer os eventos equestres a Ponte de Lima. De uma forma que o município de Ponte de Lima quer que seja com uma força e uma dinâmica diferente. Fizemos hoje de manhã uma reunião com alguns municípios que estão também interessados como nós naquilo que é a fileira do cavalo e naquilo que é a importância do cavalo para os territórios, com o intuito de tentarmos criar uma associação nacional que dê outra força e outra capacidade para que nós possamos de uma forma mais célere, mais prática, junto das entidades governamentais, conseguirmos ter uma força maior naquilo que é até a garantia de financiamentos para nós conseguirmos dentro dos nossos territórios fazermos estas ações com mais alguma força, com mais alguma importância. Ponte de Lima é já considerado um destino equestre internacional de excelência. Com grande satisfação que vemos voltar a atividade equestre deste nível a Ponte de Lima e de facto Ponte de Lima já está na rota dos melhores eventos desportivos não só nacionais mas também internacionais. Foi o caso que dissemos hoje aqui de todas as atribuições que tem sido em termos de prémios conquistados, da exposição também que tem tido, mas também do que movimenta no coração dos cavaleiros também, que é uma coisa também muito importante, é a forma como os cavaleiros estão em sentido aqui, obviamente que as qualidades das infraestruturas são fantásticas, mas também pela forma como a gente de Ponte de Lima tem acolhido os cavaleiros que vêm de outros pontos do país e de outros países e a forma como são recordados o melhor dos países. O primeiro grande evento equestre deste ano é o concurso de saltos internacional de 20 a 22 de maio.